Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim a respeito da XP, que vai liberar um valor interessante para o Cruzeiro manter os salários em dia até o final da temporada. A respeito também, assim, do caso envolvendo mais de 40 milhões de reais que o Cruzeiro pagou de dívidas de acordo com o presidente Sérgio Rodrigues. E assim, comentar sobre algumas dívidas futuras que o Cruzeiro vai ter que pagar, sobre uma nova liminar que o Cruzeiro poderia e tem que conseguir para ter jogos de Jacaré. E também a respeito do Lucas Silva, mais um jogador que eu queria trazer para vocês, que alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro tem percentual dele de uma venda futura ou não, tá? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Renan, de Matheus Leme, Minas Gerais. Valeu demais aí, Renan. E o outro é para o Bruno, lá de Lagoa da Prata, também aqui de Minas. Valeu demais também, Bruno Silva. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje de noite, que eu devo postar ali umas 6h15, 6h30, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês e mandar um salve, tá? E antes de começarmos com esse vídeo, com várias notícias, se liga nessa dica do Futebol Team, é um aplicativo que eu recomendo demais você baixar, tá? Então dá uma olhada. E só o último recado antes das notícias é a respeito do Futebol Team, que é o novo patrocinador aqui do canal. E assim, lá você pode baixar esse aplicativo, fazer seu login e evoluir seu personagem, jogar com seus amigos, que é assim, um modo muito bem parecido com aquele do modo carreira, no FIFA, no PES, e que assim, você está disponível para todos os tipos de Android e também OS. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado e também na descrição, então já corre lá, faz o seu cadastro, que é totalmente gratuito e que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? Ainda mais com essa nova funcionalidade de poder jogar online, então eu recomendo você aí já chamar seus amigos e vou deixar aqui o link na descrição caso vocês interessem, tá? Que é bom demais, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, vamos começar falando assim sobre os jogos do Cruzeiro, que a Raposa definiu que vai ser realizado a partida no dia 7 de setembro, diante da Ponte Preta, lá no estágio da Arena do Jacaré. Enfim, um Cruzeiro que vai ter que fazer algumas reformas, mas a preocupação do estágio, do estado do gramado, é algo que preocupa bastante, mas ainda tem outro fator, que é a respeito assim do Cruzeiro conseguir uma nova liminar, tá? Que o site do Super FC e também da Rádio O Tempo disse e confirmou que o Cruzeiro precisaria dessa nova liminar, tá? Isso seria bem difícil para o Cruzeiro, porque assim, já tem várias pressões externas, principalmente de outros clubes da Série B, porque o Cruzeiro pode jogar com torcida e esses outros clubes não, então eu acho que seria muito difícil o Cruzeiro conseguir essa liberação e eu acho meio errado o Cruzeiro já iniciar obras no estágio, por exemplo, sendo que é perigoso, muito grande mesmo, tá? Ter a chance de não poder e não conseguir essa liminar. Que, de acordo com o Supersportes, consultou, é uma pessoa ligada ao STJD e disse que essa liminar era apenas partidas disputadas em Belo Horizonte, que foi conseguida lá no dia 29 de julho, que o Cruzeiro já tinha buscado, né? Então, partidas apenas em Belo Horizonte e, como seria em outro município, teria que ver isso, que não seria nada fácil, como eu disse para vocês, por conta dessa pressão, tá? E um trecho importante nesse documento que o Cruzeiro conseguiu, que era o seguinte, abre aspas, liberar o retorno do público aos estádios nos jogos sob o mando do Cruzeiro, realizado em praças desportivas, localizadas dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, o Cruzeiro vai ter que ver isso, como que vai ficar a respeito dessa liminar, senão, não poderia, infelizmente, mandar seus jogos na Arena do Jacaré. Falando disso, você gostou dessa decisão de mandar os jogos lá nesse estádio, que o Cruzeiro tem uma história bem interessante, ou você acha que poderia ter sido outra opção? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Mais um assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do Lucas Silva, que nessa semana, né, desde sábado, eu tenho trazido aqui para vocês alguns jogadores que o Cruzeiro tem percentual de venda futura, nem que seja pelo mecanismo de solidariedade. E alguns desses jogadores revelados aqui pela base do Cruzeiro, tem até aquele negócio a ver com o token da Raposa, então isso é algo importante para o Cruzeiro que eu queria ressaltar, né, porque se um jogador desse for vendido, sem dúvidas o Cruzeiro vai lucrar bastante com a sua moeda digital. Enfim, mais um desses jogadores no caso do Lucas Silva, esse aqui, diferentemente do Everton Ribeiro, que eu trouxe ontem, é revelado aqui na toca da Raposa, tá? O Cruzeiro que, assim, só para você ter uma noção, ele surgiu muito bem na Raposa em 2013, foram 28 jogos, 2 gols marcados, foi importante naquela reta final da conquista do Brasileirão, mas foi em 2014 mesmo que ele fixou ali no Cruzeiro, foi muito bem e encaixou como uma luva, né, jogando ele e o lado, o Newton. Foram 48 partidas naquele ano, marcou um gol e foi vendido ao Real Madrid. O Cruzeiro vendeu 30% das ações que tinha dos direitos econômicos por 45 milhões de reais, valor bem interessante, uma das maiores vendas da história do Cruzeiro. Lá pelo Real Madrid, como todos vocês sabem, ele não conseguiu fixar por lá, foram apenas 9 jogos pela equipe lá de Madrid, tá? Enfim, o Cruzeiro que vendeu todo o seu percentual, ainda conseguiu um valor de 35% da negociação, então o Cruzeiro não pegou esses 45 milhões de reais, foi um valor um pouco menor disso, mas ainda foi um valor bem alto. E, assim, o Cruzeiro, como eu disse, vendeu todas as ações que tinha, mas por ser o clube revelador do jogador. E também, onde o Lucas Silva passou algumas idades que a FIFA considera, o Cruzeiro teria algo próximo de 1,75% a 2% de uma negociação futura. Que é pouco, né, se for pensar, o Cruzeiro não tem um percentual gigantesco, mas, assim, recentemente ele foi especulado em alguns times, o Flamengo, por exemplo, teve uma especulação de que poderia estar interessado nele, mas não partiu de especulação, não foi mais além disso. Mas, por exemplo, se ele fosse vendido para algum outro clube do Oriente Médio, com valor baixo, chutando bem baixo mesmo, sei lá, que seja 20 milhões de reais, o Cruzeiro aí ter nesse percentual de 2% de uma negociação futura, ficaria com 400 mil. Então já é um valor bem interessante, que o Cruzeiro, é igual eu falei para vocês, é 400 mil, mas na valorizada que ia dar o token do Cruzeiro, a Raposa poderia lucrar alguns milhões com essa transação sem sombra de dúvidas. A última passagem dele foi em 2019, quando o Cruzeiro se desfez dele, porque acabou o contrato dele com o Real Madrid, e teve essa consequência de que era o último mês de contrato também com o Cruzeiro de empréstimo, foram 18 jogos naquela partida, naquele ano de 2019, que o Cruzeiro caiu, depois que o Lucas Silva saiu também fez uma falta gigantesca, saindo ele e o Lucas Romero de uma vez, eu senti muita falta, quem ganhou mais chances foi o Ederson jogando ao lado do Henrique. E pelo Grêmio, nesse ano, 28 jogos, 1 gol, ano passado também teve uma média muito boa de jogos, falando que ele mais jogou na carreira, sendo 58 partidas, então um jogador de 28 anos, que também está indo bem lá no Grêmio, ainda bem, né, um jogador aqui da toca da Raposa. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito, assim, do caso envolvendo o Jair Cicarvalho, que nessa última semana deu uma entrevista a uma rádio, confirmou, assim, esses valores da XP, não confirmou o valor, mas confirmou, sim, que vai ter uma parceria com a XP para pagar os vencimentos atrasados até o final do ano, tá? Já esse Carvalho que já tinha informado desse valor, que giraria em torno dos 21 milhões de reais, que seria mais do que suficiente para o Cruzeiro manter os salários pagos agora, a partir do mês de agosto até dezembro de 2021, tá? Então, o Cruzeiro iria passar aí a CLB até o final com os salários em dia, que sem sombra de dúvidas é fundamental para as projeções do Cruzeiro. E também a XP que liberou esse dinheiro porque vai fazer a captação de recursos, então meio que pagou o Cruzeiro, mas que futuramente vai ter que pagar, né, a Raposa, e nem que seja convertido, assim, em ações do clube, por exemplo. E esse valor que vai ser fundamental, como eu disse, que foi uma das exigências do Luxemburgo ter os salários pagos até o final da temporada. E a XP que vem cobrando do Cruzeiro uma agilização bem mais rápida desse processo, já que vai sair alguma grana bem interessante dos cofres deles, então eles querem o mais rápido possível que esse projeto de clube empresa seja feito. Inclusive, o Regis Campos deu essa entrevista e ressaltou alguns pontos importantes, como, por exemplo, o Cruzeiro avançando bastante na criação do CNPJ, novo da Raposa, que como ele já tinha falado, vai ter um Cruzeiro novo e um Cruzeiro velho, esse Cruzeiro novo sendo criado com o novo CNPJ, que o dinheiro que fizer vai pagar essas dívidas do Cruzeiro velho para ficar, assim, mais fácil diferenciar, mas vai ser o mesmo time, a mesma instituição. Foi uma forma bem interessante que ele ressaltou, que eu queria aqui trazer para vocês, tá? Uma cor bem interessante, e como eu disse, também vai ter o lado da XP, que vai ter uma pressão maior para que esse processo de clube empresa aconteça, ainda nesse ano de 2021, mas que pelo menos o Cruzeiro vai contar com essa garantia dos salários pagos até o fim da temporada, que é algo super importante, tá? O último assunto desse vídeo é respeito, assim, de 40 milhões de reais que o Cruzeiro já pagou de dívidas na matéria do Globo Esporte, e também como que o Cruzeiro poderia pagar esses 13 milhões, que de acordo com o próprio Globo Esporte.com, seria, assim, com a ajuda de alguns empresários, tá? Então, eu não estou tirando isso da minha cabeça, nem nada do tipo, tem muitos caras aqui que nem vê o vídeo já enche o saco, mas, assim, tirando o próprio Globo Esporte, que informou isso já na noite dessa última terça-feira, tá? Só para contextualizar, o Cruzeiro que o Sérgio Rodrigues deu uma entrevista falando que a Raposa, nessa atual gestão, já pagou mais de 40 milhões de reais em acordos da FIFA, e que agora tenta solucionar esse transfer ban. Lembrando que a última foi a respeito do volante Denilson, que o Cruzeiro pagou quase 8 milhões de reais ao ADA, lá do Emirados Árabes, para poder não correr o risco de ser rebaixado para a Série C. E dentre esses 40 milhões de reais, já tem vários acordos, não pagos pelo Pedro Lourenço, como, por exemplo, aquela dívida do William, e vai vir algumas outras bem pesadas para o Cruzeiro, que vamos falar agora há pouco, tá? E o principal delas é o Cruzeiro, assim, ter que pagar esses 13 milhões de reais, somando as duas dívidas, do Arrascaeta e também do Riascos, que é um valor bem alto, de acordo com o Globosport.com, é uma nova ajuda externa para conseguir quitar essas dívidas, seria bem-vindas, e é uma das duas opções que o Cruzeiro teria para quitar esses valores, tá? Porque é até perigoso o Cruzeiro não conseguir esse valor, e a maior preocupação do Cruzeiro hoje é, por exemplo, dar a próxima temporada, a próxima janela, e o Luxemburgo querer montar o time, não sei, vai estar na Série A, vai estar na Série B, enfim, não poder contratar jogadores, aí sim, ficaria uma situação muito desagradável aqui no Cruzeiro, eu vejo que o Cruzeiro, independente de qual divisão que estiver, vai precisar, sim, de reforços para o próximo ano. Nos bastidores da Raposa, comenta, assim, num movimento de empresários para arrecadar esses valores, para realizar o pagamento desses débitos. Frase tirada lá pelo Globosport.com, a Raposa, assim, vê um movimento de empresários para conseguir esse valor, e finalmente quitar esses 13 milhões, mas o Cruzeiro possivelmente iria pagar esses empresários novamente no futuro, daqui, sei lá, seis meses, quando o Projeto Clube Empresa foi efetivado, e só essa dívida deles convertiria em ações do Projeto Clube Empresa, que seria algo bem mais inteligente de se fazer, né? Mas, enfim, o Cruzeiro ainda vai ter que solucionar aquela dívida, possivelmente em 2022 ou 2023, de 4 milhões de dólares, hoje mais de 21 milhões e meio de reais, naquela dívida com Pirâmides do Egito, pela contratação do Rodriguinho, que o Cruzeiro pagou apenas 10, 12 milhões de reais, e ficou devendo esse resto. Então, vai ser mais uma bucha aí para a próxima, para a atual diretoria, ou quem sabe para a próxima, resolver que vai ter um valor bem alto também, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, e também se inscrever aqui no canal. Ah, e só para terminar aqui, eu não falei a respeito dos empresários, sem dúvidas, quem poderia estar por trás, poderia ser, assim, o Aquiles Diniz, o Regis Campos, o Pedro Lourenço, que são alguns caras ali, bem influentes no Cruzeiro, e que inclusive já colocaram dinheiro na Raposa, tá? Seria algum desses três aí, que até, como eu disse, poderia pagar, e futuramente pegar as ações do Clube Empresa, tá? Então, finalizando por aqui. Não se esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no canal, para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora, eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, onde o Montijo, ex-jogador do Cruzeiro, e agora empresário, disse que tentou colocar um jogador argentino aqui na Raposa, nessa atual temporada, recomendo muito vocês darem uma olhada, e também no vídeo de ontem, mais cedo, onde eu falo justamente sobre isso, né? Alguns empresários que, será que já estão definidos, quem serão os investidores do Clube Empresa? Onde o próprio Regis Campos falou um pouco a respeito disso, tá? Recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu! Obrigado. 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 Obrigado.